E o drama da fome atinge a população do país. Aqui em Minas Gerais, milhões de pessoas sofrem com a insegurança alimentar. E não vem com essa prosa, não se deixe levar por essa prosa de que todo mundo que está passando dificuldade é vagabundo. Tem os vagabundos, sim. Mas não é, não. Você vai conhecer hoje a história emocionante de uma moradora da capital que, para não deixar faltar o básico para a família, fez uma postagem. E deu certo. Conseguiu trocar serviço de costura por comida. E ainda recebeu doações. A Joyce é o tipo de mulher que faz de tudo para não deixar faltar nada em casa. Eu costuro, eu faço tortas veganas, vegetarianas, de vários sabores. Eu cato recicláveis na rua, dias que o lixo passa. Mas às vezes o desespero bate a porta. Você chegou ao ponto de ficar realmente faltando coisa em casa? Faltamos muitas coisas, infelizmente. E chegou num momento assim de a gente não ter pasta de dente, não ter um sabonete. O que esta mulher de 36 anos enfrenta em casa tem nome? Insegurança alimentar, que é classificada de três formas. A insegurança alimentar leve é quando há a queda na qualidade dos alimentos consumidos e a preocupação com o acesso a alimentos no futuro. A moderada está ligada à restrição no acesso à quantidade de alimentos consumidos. Já a grave é retratada em caso de escassez de alimentos para todos os indivíduos de uma família, chegando até mesmo à condição de fome. Uma realidade que, segundo esta socióloga e professora universitária, piorou muito com a chegada da pandemia. As pessoas estão tendo dificuldade em acessar os itens básicos para a sua sobrevivência. Então os bens, os produtos, os serviços, que são fundamentais, como os próprios alimentos da cesta básica, os remédios, estão cada vez mais difíceis de serem acessados. Mais de 19 milhões de pessoas sofrem com o problema. As políticas públicas, elas precisam se ater muito a isso, já que é uma situação que só tem de aumentar e jogar uma parcela substancial da população para abaixo da linha da pobreza. Durante toda a vida, a Joyce trabalhou como cuidadora de idosos. Mas na pandemia perdeu o emprego. E as necessidades da família, claro que aumentaram. Ela decidiu então aprender a costurar. Mas os clientes, que também estão passando por uma situação financeira difícil, desapareceram. Você compra o pão do lanche da tarde dos seus filhos ou você dá bainha na sua blusa? Preocupada com a situação de casa, em especial das filhas de 14 e 15 anos, ela decidiu fazer este post nas redes sociais, oferecendo o trabalho de costureira em troca de alimentos. Eu sei costurar. Você tem um leite na sua casa e está precisando da bainha na sua calça. Então troca comigo. É o meu trabalho pela sua boa vontade comigo. E não é que a ideia deu certo? Os armários e a geladeira já não estão mais vazios. Joyce recebeu várias doações de alimentos e dinheiro. O post foi compartilhado até no exterior. Várias pessoas me ligaram. Eu já perdi as contas. Foram mais de 50 pessoas. Eu recebi leite, eu recebi ovos, eu recebi verdura, fruta, recebi frango. Fiquei muito feliz. Tinha muito tempo que a gente não comia carne. Ganhei salsicha, ganhei um monte de coisa assim. Ganhei biscoitos para as minhas filhas, que eu fico muito feliz. O que se vê na casa da costureira, localizada na periferia de Belo Horizonte, é um retrato de muitas residências Brasil afora. Imagino que tem muita mulher, principalmente nessa situação. Com filho, com o marido desempregado, em casa. Mas se você sabe lavar uma roupa, troca o seu trabalho, oferece o seu trabalho. Se você sabe passar, se você sabe cozinhar, dá o laço na blusa e botar para frente. Porque se não for assim, a gente não consegue vencer as barreiras do dia a dia. E assim, a gente não consegue vencer as barreiras do dia.